Viola? Vamos lá! Ah, viu, senhor Javier? Espera aí, espera de novo. Vou mostrar também o talento do rapaz aqui na Viola. O violeiro nos volta bem. Esse aqui é o violeiro nos volta. O cara conhece, hein? Não. Tem uma beliscada no viola aqui, que até arrepia aí com o negócio de cara. Entendei, entendei. Nós vamos cantar agora a alçona de modo do senhor Javier, tá pessoal? Música Toda vez que eu viajava pela estrada de um frio, que lá minha mãe estava vindo dentro de mim, que corria minha corteira, depois vinha de mim, óbvio dela disse que eu fosse que pra ele ficar aqui. Quando a mulher passava minha correria abaixando Eu jogava o lado do ar para ele sair da colar. Obrigado, goiadeiro, que meus pais acompanharam E aqueles que andam agora no mesmo dia. Música No caminho desta vida nunca achou eu me encontrei, A vida do pé do rosto é entre o meu parceiro. A vida me arrepia de volta qualquer coisa eu se esqueço. Eu da ponteira fechada, que me vim para o seu. A vida do meu cavalo, a gente me viajando. Eu não vou deixar antes que saquei com relação. A vida do meu cavalo, a gente me viajando. A vida do meu cavalo, a gente me viajando. O seu pai, quando passou na ponteira, até vem a sua irmã. O seu rai, rindo tão triste, mas parece uma mistério. A vida do meu cavalo, a gente me viajando. A vida do meu cavalo, a gente me viajando. A vida do meu cavalo, a gente me viajando. A vida do meu cavalo, a gente me viajando. Eu ja vi tudo a ver, porque não me esqueço que a vai. Nem que eu me lembro a história que eu preciso e a paz. A CIDADE NO BRASIL